Se a criança chega assim para a mãe, para o pai, mãe, pai, vem brincar, vamos brincar? E o pai, não, filho, agora não posso, estou trabalhando. Não, agora não posso, vai lá brincar com o seu irmão. E toda vez eu ouvia que, cara, não posso, agora estou trabalhando. Mamãe, vamos brincar? Não, estou assistindo minha novela. E sempre isso era com repetição, porque o pai às vezes acha que porque está do lado assistindo TV ou está no celular, está dando atenção. Então, às vezes, é muito melhor para uma criança, para o desenvolvimento de uma criança, ter crenças fortalecedoras e uma boa autoestima, às vezes meia hora, uma hora de tempo focado, dedicado, presente, vai ser muito melhor para o crescimento dela do que eu ficar três, quatro horas sentado do lado do sofá, todo mundo na sala ali. E aí eu falava, pai, vamos brincar. E eu sempre ouvia assim, não, filho, não posso, porque agora eu tenho que trabalhar. Isso foi criando uma crença de que, poxa, o trabalho, quem é importante? Eu sou importante ou é o trabalho? Aí a criança começa a entender que o trabalho é o mais importante. Eu não tenho importância, eu não tenho valor. E se a criança tem uma crença que não tem valor, que não tem importância, ela não vai saber se valorizar. Ela não vai saber se valorizar ao ponto de buscar resultados maiores para a vida, cargos maiores no trabalho, ter um salário melhor ou empreender.